Nós vamos, na aula de hoje, discutir a polêmica do descobrimento. Por que polêmica? Porque é discutível se o que aconteceu foi descobrimento ou não. Então, é justamente isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte. As viagens de Cristóvão e Colombo, elas só podem ser entendidas se a gente olhar para essas viagens no quadro da expansão europeia da época. Vocês estão vendo aqui esse mapa. Esse aqui é o mapa, na verdade, não é o mapa, é uma imagem de satélite da Europa. Aqui, nessa parte do mapa, nessa parte do território, a gente tem a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Aqui, essa botinha aqui é a Itália. Aqui fica a cidade de Veneza, que tem Gênova e Florença. E tudo começa por conta disso. O que aconteceu? Havia um movimento para expandir marítima e comercialmente os países aqui da Península Ibérica, porque eles tinham um problema diante de si. As suas fronteiras aqui, a leste, elas estavam sendo, de certa maneira, invadidas pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos ocuparam toda essa região aqui, que vai do norte da África, que pega a Ásia, eles vão se estender nessa região. E aí, como eles controlam o comércio na região, os negócios passam a ser feitos por Veneza. Com o apoio de Gênova e Florença, que vão financiar, inclusive, parte dessas viagens, os navegadores começam a investir nesse quadro da expansão marítima europeia em direção ao Ocidente. Ou seja, ninguém sai para atravessar um oceano do tamanho do Oceano Atlântico, cheio de medos, um mar tenebroso, se não tem uma boa razão para isso. Qual era a boa razão? Era preciso encontrar um caminho marítimo para chegar na Índia sem precisar de fazer esses negócios aqui pelo Mediterrâneo. Era preciso achar uma alternativa aos venezianos e aos turcos otomanos que controlavam os negócios na região. Foi nesse sentido que é a partir desse ponto de partida que a gente entende as grandes navegações. Foi no sentido de expandir o comércio europeu para além das terras de Portugal e Espanha que esse movimento vai acontecer. Nesse sentido, nós sabemos que há um pioneirismo em Bérico. Esse pioneirismo, em primeiro lugar, ele tem uma razão geográfica. Vocês estão vendo aqui Portugal, em Sevilha, Granada, essa região, aqui tem Castela. E o que esse mapa mostra? É que esses países que vão se formar aqui nessa região, que estão ainda se constituindo como estados nacionais, eles têm uma vantagem estratégica. A sua costa oeste já dá para o Oceano Atlântico. Então, há uma vantagem estratégica porque, no sentido, para quem está aqui nessa região, é muito mais fácil do que para quem está mais para o interior da Europa. Então, há uma vantagem estratégica de razão geográfica. Há também uma vantagem de razão histórica. Os povos que vivem aqui no litoral, há muitos e muitos anos, principalmente os pescadores portugueses, já estão acostumados com esse tipo de navegação e estão expandindo a sua tecnologia de navegação e de pesca. Então, isso faz com que haja uma experiência prática que é de fundamental importância para esse novo desafio. Além do mais, Colombo, ele tinha um projeto. Qual é que era o projeto de navegação desse genovês chamado Cristóvão Colombo? Ele calculava, e aqui tem o mapa da época, que se ele navegasse sempre em linha reta, ou seja, indo para o Ocidente, ele ia sair do outro lado, ia chegar aqui. Aqui é Sipango, onde é o Japão. Então, ele acreditava que ele conseguia fazer a volta e atingir as Índias, que é essa região aqui. Tudo isso aqui seriam as Índias. Vocês estão vendo que eles não conheciam o mundo como conhecemos hoje, né? Então, há uma grande dificuldade. Mas vejam bem, do ponto de vista de quem está olhando o mundo nessa perspectiva, o que é mais curto? Fazer toda essa travessia contornando a África para chegar aqui na Índia, ou sair daqui em linha reta e já sair aqui? Vejam, do ponto de vista de Colombo, fazer a volta no mundo não era apenas um caminho melhor. Era um caminho mais curto. O que o Colombo não calculava é que o mundo fosse tão grande. Então, na verdade, qual é a grande questão? Ele vai fazer esse caminho. Mas, quando ele vai fazer esse caminho, ele vai se deparar com o quê na frente? Ele vai se deparar com um continente. Além de se deparar com um continente, ele vai se dar conta também de que o caminho não é tão curto assim. Ele começa uma viagem com navegação, depois ele vai fazer outras viagens, e outras viagens serão feitas. Somente em 1521, que Sebastião Delcano vai conseguir completar a volta e demonstrar que realmente Colombo estava errado. Estava certo. Mas ele estava certo em afirmar que a Terra era redonda. Ele estava certo em afirmar que era possível, viajando no caminho ocidental, chegar à Índia. Mas ele calculava que a Terra não fosse tão grande e, portanto, que o caminho não fosse tão comprido assim como ele pensava. Em 1483, ele apresentou o projeto dele para o rei Dom João. Dom João ficou cozinhando o galo com o projeto dele durante dois anos. E acabou vetando ele num primeiro momento porque alegou que a Terra era plana. Porque havia uma dificuldade no século XIV, XV de admitir que as teorias de Ptolomeu, que as teorias de Toscanelli estavam corretas e que, na verdade, a Terra era redonda. Pode parecer um absurdo para nós que alguém, naquela época, ainda acreditasse no absurdo de uma Terra plana. Mas, infelizmente, isso estava dado. Estamos falando em 1400, 1483. É razoável que há 500 anos atrás, quase 600 anos atrás, as pessoas ainda tivessem mitos a respeito do planeta Terra. Bom, depois disso, Colombo continuou insistindo com Portugal para que Portugal financiasse a sua viagem. Os portugueses já estavam quase convencidos de que valia a pena. Passou alguns anos, eles superaram essa tese limitada e anticientífica da Terra plana. Já sabiam, já tinham mais convicções com relação à esfericidade da Terra. Em 1488, ele foi recebido várias vezes por Dom João II. Na verdade, Dom João até estava disposto a financiar a viagem. Mas, em 1488, o que aconteceu? O Bartolomeu Dias tinha saído em viagem e ele tinha conseguido fazer o quê? Contornou aqui o Cabo das Tormentas, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Quando ele retorna com a notícia de que era possível atravessar o Cabo e chegar aqui na Índia, o que aconteceu? O Colombo ficou com as calças na mão, porque é o seguinte, por que os portugueses iam continuar investindo o seu dinheiro num projeto que ainda era muito duvidoso, que ainda não se tinha uma confirmação, se agora já havia a certeza de que era possível atingir a Índia, fazendo o contorno da África? Então, o que acontece? A chegada, o retorno de Bartolomeu Dias foi uma... foi a água, foi um... como a gente diz o ditado, um balde de água fria nas pretensões de Colombo. O que o Colombo vai fazer? Ele volta para a Sevilha, ele volta para a Espanha e vai começar a tentar fazer tratativas com os espanhóis. Bom, já que os portugueses não vão investir nesse caminho, vamos tentar com os espanhóis. Bom, quando Colombo chega em janeiro de 1498, lá em Sevilha, a rainha de Castela, que era Isabel de Castela, uma rainha tirânica, extremamente autoritária, mas, ao mesmo tempo, uma rainha muito determinada, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma Espanha que acabou de expulsar os mouros, os muçulmanos, do território. Então, ele chega no momento em que a rainha Isabel de Castela consegue, terminou de fazer o quê? De expulsar os mouros de Granada e de toda a costa da Espanha. E, naquele momento da conquista, a rainha está com os bolsos cheios de dinheiro, porque, vocês sabem, a conquista é violenta. Então, eles expulsam os árabes e vão, evidentemente, ficar com os despojos da guerra, vão ficar com as riquezas, vão pegar tudo aquilo que, aquela riqueza toda que foi conquistada depois da guerra. Então, Colombo chega na Espanha, a Espanha, ele encontra uma rainha extremamente animada, entusiasmada, vendo grandes possibilidades pela frente e com dinheiro na mão. E aí, a rainha resolve investir no projeto de Colombo. Vai financiar a viagem, decide financiar a viagem. Dá para Colombo três navios, na verdade, uma nau, Santa Maria e duas caravelas, pinta em linha. E aí, isso vai permitir com que Cabral comece a fazer uma expedição para fazer o quê? Para chegar na Índia a partir do seu projeto ocidental. A expedição de Colombo saiu lá, saiu de lá da Espanha, no Porto de Palos, em 3 de agosto de 1492. Está aí as três caravelas, na verdade, a nau e as duas caravelas. Tiveram 70 dias de viagem, estavam indo em direção à volta da Terra, indo em direção à Índia, quando Cabral se deparou em conjunto de ilhas. E esse conjunto de ilhas, que ele chamou de Antilhas, porque ficava antes das ilhas mesmo, as pequenas ilhas que ele encontra. Ele encontra uma primeira ilha que os índios de lá chamavam de Guanaani. Depois, ele continua avançando por aquelas ilhotas ali, e aí ele vai para Cuba e para a ilha de Espanhola, onde hoje fica a República Dominicana. E ele se dá conta, num primeiro momento, ele acredita que ele está chegando, que ele acabou de chegar na Índia. Em que lugar da Índia? Ele está chegando em Cipango, no Japão. A cabeça dele, ele tinha tanta certeza que ele tinha chegado na Índia, que ele chamou os habitantes de Guanaani e dessas ilhas de índios. De índios. Então, o primeiro erro que se comete aí. Então, ele volta, depois ele volta para a Espanha, quando ele se dá conta de que não se trata da Índia, ele retorna para a Espanha, traz a notícia de que existe uma nova terra, umas ilhas, umas terras descobertas em 1492. E aí? E aí?